Desculpe, isso é uma cena de crime agora. Isso é a polícia! Desculpe! Tudo bom com vocês? Eu estou sossegado. Estou aqui na minha falguinha de boa. Dando uma passeadinha pelo GTA 5. Dando uma curtida no movimento. Vendo o que que rola. Há um tempo atrás, eu estava jogando GTA 5. E aí, andando por essas avenidas aqui e ruas, eu topei com um sujeito desprovido de roupa. Desesperado, amarrado num poste. E aí, eu to tentando achar esse cara de novo no mapa. Pra ver se a gente consegue reexecutar. Olha só! O que que aconteceu? O que que aconteceu? E aí, cara? Não, não, não! Não faz isso! Sai daí, sai daí! Solta a mulher, cara! Solta a mulher, cara! Solta a mulher, velho! Oh, obrigado a Deus! Isso foi tão... terrível! Você ouviu o que eles me disseram? Você me daria um carro para casa? Eu... Eu não quero voltar a minha própria. Sim, eu não te culparei. Vamos, vamos sair daqui! E aí, cara! Caralho, velho! Eu tentando achar um outro negócio. De repente, surge essa parada aqui. Os caras tentando sacanear a menina aí! E aí, o tio Black veio! Salvou a garotinha! Que isso! Onde é que você mora, mulher? Eita, pô! Morra longe pra cá, vale! Então, o que o diabo é? Eu não sei! Se você está procurando um debate de um gta não é? É, galerinha! Você acha que o GTA não é? Conversas culturais filosóficas no GTA V! Desculpa! 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 Aqui nós estamos! Muito obrigado! Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse vindo. É, é mais ou menos lá naquele lugar. Agora, como é que eu chego lá, velho? Por onde eu vim? Eu vim por aqui? Eu não me lembro! Nada de coisa! Eu estou subindo o morro! É isso aí, gente! Ó! Ai, 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 ai! Cadê as ruas? Vamos ver se a gente chega ali no asfalto. Bacana! Aqui! Asfalto! Agora, onde eu tenho que ir? Deixa eu abrir meu GPS aqui, senhoras e senhores. Eu acho que a coisa vai mais ou menos por aqui. No Great Chaparral. Vamos tentar localizar o brotherzinho. Vamos aqui. Coloquei aqui um GPS. Vamos ver se a gente consegue encontrar essa paradinha. Se não, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou dar aquela acelerada. E é isso aí, galera! Eu já cheguei aqui na rua. Que eu acho que é mais ou menos onde a coisa acontece. Se eu não... Estou enganado é por aqui. Na Road 68. Mas eu não consigo ver ninguém. Ou mais? Eu acho que não é para esse lado. Caralho! Quero que a doida é? Não, cara! Seja uma fodera só! Mas eu tenho um pedaço! O que é isso? Seja uma fodera! Veja, já sei! Abre os cara, poxa! Não vamos por isso! Você está caçado? O que você está fazendo? Vamos lá tentar ajudar os policiais, galera! Nós caminhamos ou todo mundo morre! É tão simples! Você está tentando te matar? Corra! Sai daqui! Oh, ótimo! Nós temos um pouco mais rápido! Ninguém tocou essas casas! Esse dinheiro é uma evidência vital, você ouve? O show está terminado! Vamos lá! Requestrando uma ambulância imediatamente! Nós temos múltiplas causativas! Meu Deus! Isso vai levar algo para limpar! Desculpe, isso é uma cena de crime agora! Isso é policiais! Pensem sobre isso! Pensem sobre isso! Oh! 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 O que é que estava acontecendo? Ah! Os bichos! Não, 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 não! Sai fora! Nossa! Eu vou correr no meio da terra, meu! É curioso, né? Quase me lasquei! Oh! Agora é só escapar da polícia! Gente! Eu peguei uma grana ali! Não, 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 não! Não, não, não! Vamos para cá! Vamos para cá! No meio! Vamos conseguir escapar aqui! Uhul! Uhul! Oh! Tá quase dando tempo já da escapança do rapaz! Ó! Uma toquinha aqui, tá? De lá que eu vou conseguir fugir, gente! Se eu vou! Eles estão tentando me... Aqui, ó! Pra cá não tem ninguém! Ainda, né? Aê moçada! Uhul! E é isso aí galera! Consegui fugir com as malas dos assaltos de alguém! Uhul! Uhul! Essa aqui mesmo! A Road! Vou continuar procurando o Manolo aqui! Pra gente ver se a gente consegue fazer a parada! Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo! Gente! É isso aí! Eu espero que vocês tenham gostado! Espero que vocês tenham curtido desse vídeo aí! De ações randômicas no GTA V! Coisas que podem acontecer só pelo fato de você estar dirigindo pelo jogo! E é! Eu espero que vocês tenham curtido aí! Espero que tenha satisfeita a vontade de GTA de vocês! Como satisfaz a minha! O jogo é muito bom! É isso aí galera! Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo no canal! Se inscreve! Comente! Compartilha! Curta! E me siga nas redes sociais! Obrigado a todos e até a próxima!